A audiência pública para a apresentação do relatório detalhado referente ao terceiro quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, como determina o artigo 36 da lei complementar número 141. Com a palavra, o secretário de Saúde, doutor Marco Aurélio. Bom, inicialmente gostaria de agradecer aí a Câmara por essa acolhida, o presidente da mesa, o vereador Rafael Mora, Rafael Mora, e o presidente da Câmara também, Rafael Mora, e os demais vereadores aqui presentes, que só vão enaltecer essa apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2020. Eu agradeço, um bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma apresentação. Então, o relatório foi passado aqui para a Câmara e também para o Conselho Municipal de Saúde, porque eu registro aqui a presença do nosso presidente, daquele Conselho Municipal de Saúde, junto com os seus coordenadores, e nós vamos, então, passar a apresentação. Pode ser? Então, o relatório do terceiro quadrimestre. O presente documento vem de encontro ao cumprimento da lei organizativa do Sistema Único de Saúde, em especial à Lei Complementar 141 de 2012. Desta maneira, é apresentado o relatório quadrimestral referente ao terceiro quadrimestre de 2020, a saber, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. E no seu artigo 36, fala que o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará mais relatórios detalhados, referente ao quadrimestre anterior, ao qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Notante fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período de suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos da rede assistencial própria, contratada e conveniada, protejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. O parágrafo 5º fala que o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, com a uma instante, em audiência pública da Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório do que trata o CAPT. Então, inicialmente, gostaria de apresentar aqui a população estimada, em 2020, de 162.693 pessoas, é a população estimada do nosso município de Neuópolis. E ali, por bairros, especificados por bairros. Onde nós vemos que a maior população é o Emanuel Reis e o Centro. Então, nós vamos começar a apresentar, agora, a produção das unidades de saúde. Aqui nós temos a produção do quadrimestre das consultas médicas realizadas no período. São consultas de cardiologistas, ginecologistas, pediatria. Em cada posto, está aí apresentado, de por mês, tá? Totalizando 16.454 atendimentos. Total de consulta, 16.454 atendimentos. Isso no quadrimestre. Consulta a nível superior, exceto médico. Ou seja, são as consultas do nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, da enfermagem. Totalizando 13.795. Aqui eu dou um parêntese para deixar claro que nós, no ano de 2020, conhecimento de todos, e amplo é um conhecimento mundial, nós vivemos aí uma pandemia, ainda estamos no curso dela. Agora, felizmente, em campanha de vacinação. Mas nós tivemos aí uma queda com substancial de todas as nossas ações e serviços prestados durante os meses. E isso também teve impacto no terceiro quadrimestre. Então, as consultas são essas aí, de enfermeiro, fisioterapeuta, pologeoma, psicólogo, etc. O nosso CAPS, novo tempo, com cada procedimento ali já determinado, né? O acolhimento, atendimento individual, atendimento em grupo, tudo que o CAPS fez durante o quadrimestre, no total de 1.249 atendimentos. Isso o CAPS, novo tempo. O CAPS, espaço vivo, também com uma amplitude de procedimento um pouco maior, eu cheguei a visitar todas as unidades e eu tive, assim, a grata surpresa do trabalho que é desenvolvido lá no CAPS, com musicoterapia, com a parte do gourmet, nos quais os pacientes são envolvidos. E estamos aí numa expectativa muito grande para que possamos ter a inauguração do novo CAPS, né? Para que possamos acolher melhor a esses pacientes. O total de consultas foi 2.736 consultas no CAPS. Bom, as equipes de saúde e de atenção básica. Então, é importante que a gente leia isso daí, para deixar bem claro, que a estratégia de saúde da família, o ESCO, é um modo preferencial de se organizar a atenção privada à saúde. Muitos conhecem o escopo de sua atuação nas unidades básicas de saúde através das equipes de saúde da família. Cada equipe atende um território adscrito, com uma população delimitada pela qual se tem responsabilidade sanitária. A ESCO é estruturada de maneira a facilitar o atingimento dos atributos da atenção primária à saúde. É acesso, longitudinalidade, coordenação, cuidado, integralidade. Enfim, hoje nós temos um teto de 79 equipes, é o teto máximo que o município pode atingir, mas credenciado nós temos 30 equipes de saúde da família. E implantado 29, nós perdemos uma equipe de saúde da família em função de problemas existentes com essa equipe, pessoas que adoeceram, pessoas que pediram a demissão. Lembrando que os ACS, nós temos 396 de teto, e nós temos 250 credenciados. Aqui mostra o cadastro de todos os usuários por posto. Esse cadastro será aumentado, obviamente, na nossa gestão, que é uma coisa que eu pedi a minha área técnica, e principalmente aos postos, porque isso daí tem uma representatividade muito interessante junto ao Ministério da Saúde. Quanto maior o número de cadastro, melhor é a visibilidade do nosso município junto ao Ministério da Saúde. Aqui nós temos os indicadores, e além do cadastro tem esses indicadores também, a população de gestantes, com pelo menos seis consultas pré-natal, população de gestantes e realização de exames de ciclos e HIV, proporção de gestantes com atendimento odontológico, cobertura do exame citopatológico, cobertura da vacinal de polimerite inativada e da pentavalente. A pentavalente, ela cobre dipteria, tétano, coqueluche, influenza e hepatite B. Então, hipercentral de pessoas em hipertensas com pressão arterial verificada a cada semestre, e percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. Todos esses indicadores sofreram drástica alteração em virtude da pandemia. Muitas pessoas deixaram de comparecer aos pós, com medo, com receio, muitos adoeceram, e de forma que os nossos indicadores, como todos os municípios tiveram da metropolitana 1, tiveram a queda dos seus resultados. Nós temos também o serviço ambulatorial móvel de urgência, o SAMU, e nós temos ali as unidades avançadas e a unidade básica. Então, nós tivemos um total de, no quadrimestre, 4.566 atendimentos, entre atendimentos e administração de medicamentos. Quando nós assumimos o atual governo, nós detectamos que a equipe do SAMU estava alojada lá no parque de eventos, lá na Casa da Luta. Uma condição muito ruim para eles. E nós tínhamos já a nova área totalmente reformada, a nova área do SAMU, a sede do SAMU. Então, nos mobilizamos rapidamente, passando a atenção até do prefeito, para que nós levássemos esses profissionais de volta lá para aquele local, que é o local mais adequado. E assim o fizemos em 19 dias. Eles estão bem satisfeitos e tivemos elogio, inclusive, perante o CIDBAF, pela nossa sede. O Melhor em Casa. Aqui eu abro parênteses, que é um dos programas, que é um dos meus preferidos. O Melhor em Casa é aquele programa que aqueles pacientes, aquelas pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, e se encontram restritas ao leito em seus domicílios, que não têm condições de ir até um posto de saúde, nós levamos a equipe até lá. São três cenários aí de pacientes. O que a gente fala? AD1, que é aquele paciente que está restrito ao leito, mas que não é tão grave assim. Ele pode ser atendido pelo menos uma vez por mês no seu domicílio. O AD2, que é um cuidado especial, com mais consultas, incluindo a consulta médica de 15, 15 dias, às vezes até semanal. E o AD3, que é a atenção domiciliar 3, que são pacientes com estado um pouco mais grave, um pouco, não, bastante mais grave, que referem até outros profissionais. Nós temos duas equipes de melhor em casa, o EMAP e o EMAP. O EMAP é a equipe multiprofissional de atenção domiciliar. E o EMAP é a equipe multiprofissional... Alguém me lembra aí? O EMAP é multiprofissional de... Daqui a pouco eu lembro. Então, são profissionais que, além da parte médica, de enfermagem e técnico de enfermagem, nós temos também psicólogos, dentistas, nutricionistas, assistentes sociais, de enfermagem, tudo indo até o paciente, tá? O número de atendimentos do melhor em casa, no quarto e resto, foi em 969. Daqui a pouco eu lembro o EMAP, tá? Ranceníase. Apoio. Ah, de apoio, perdão, exatamente. O EMAP é a equipe multiprofissional de apoio, tá? Ranceníase. É um outro programa que tem aqui no município, que trabalha muito bem. E aqui vocês podem ver, fisioterapeuta, psicóloga, enfermagem. Por que o fisioterapeuta? O paciente com o rancen, que é uma doença que vai causando lesões nesses pacientes, pode causar deformidade, mutilações. Então, necessita, muitas vezes, usar próteses, órteses, e por isso, o fisioterapeuta. Tem uma ONG, a Mohan, que, sem fins lucrativos, que faz um trabalho desde 1981, um trabalho maravilhoso, exatamente esse, que é adaptando esses pacientes com essas deformidades a utilização dessas próteses e biótese. Total de atendimento no quadrimestre, 321. Foram atendidos, então, faltam outros programas, mas nós iríamos estender muito a sua audiência, que constam no relatório. Foram atendidos 97.864 pessoas nas unidades de saúde de Neuópolis no quadrimestre. É uma... representa 60% da nossa população. Então, nós atendemos muitas pessoas, mesmo em período de pandemia. Bom, embora não conste do relatório, eu fiz questão de colocar aqui essa apresentação aqui sobre o Covid, que eu tenho certeza que muitos das senhoras e senhores iriam perguntar ao secretário a respeito da Covid. Esse é um trabalho, um estudo, feito pela minha área técnica, sobre a supervisão do Wagner Santos, e a equipe composta por Bruno Araújo, o Fábio, o Regis, o José e a Rosempreia. Um trabalho muito bom que nós apresentamos a promotora, a promotoria, a procuradoria e a promotoria. Aqui nós temos casos confirmados de Covid durante o ano, até dezembro de... até 31 de dezembro. Então, vocês podem... vocês podem notar que a maior parte dos casos confirmados foi no centro, com 1.207, seguido de Olinda, com 352 casos confirmados, casos de Covid. Lembrando que Nilópolis, por sua localização geográfica, ela recebe também muitas pessoas, pacientes, de outros municípios, Mesquita, São João, Rio de Janeiro. Então, esse número é dos nossos munícipes, ok? Total de casos de Covid confirmados, 2.111 casos confirmados. Aqui, é um monitoramento que consta desse trabalho, por cada bairro, né? Então, nós temos ali a população e o total de casos por cada bairro destacado geograficamente ali no slide. E aqui, o gráfico onde a gente mostra o total de casos por bairros e o quantitativo de cura. Vocês podem reparar que nós, felizmente, tivemos um índice, um percentual de cura muito elevado. Tivemos também óbitos, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas, dentro do cenário mundial, o município, pelas suas características, por não termos aqui um hospital instalado, é óbvio que nós tivemos também esses óbitos, né? Que estão sinalizados aqui. O maior número foi no centro, com 129 óbitos, infelizmente, seguido de Olinda com 45 óbitos. total de óbitos, 260 no município durante o ano. E aqui, um gráfico para mostrar o número de pacientes confirmados e as curas para que vocês tenham uma noção de como foi todo esse cenário durante todo o ano. Aqui, vocês podem observar, mês a mês, que onde nós tivemos o maior número de óbitos foi exatamente maio e junho, aquela época difícil mesmo, que a gente estava aprendendo ainda a lidar com o coronavírus e chegamos no mês de dezembro, felizmente, apenas com 9 óbitos. Esse é o total do terceiro quadrimestre, tá? Aqui. Temos que mostrar também as unidades reinauguradas no terceiro quadrimestre, né? Que foi o Nova Olinda, o Chatuba, o Olinda, e aqui mostrando que todos os postes são climatizados, como mostra aquela foto de baixo, onde tem acolhimento, tem uma recepção aceitável, todos estão informatizados e o prestigador tem direito à população. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, a inauguração do SAMU no primeiro quadrimestre desse ano, tá? E falando sobre vacinação, que eu tenho certeza também é uma dúvida muito grande, né? O município tá indo bem na campanha de vacinação dentro do que é ofertado em termos de vacina para o nosso município. Essa oferta tá sendo administrada pelo Secretaria de Estado mediante esse cenário do Ministério da Saúde de estar disponibilizando essas doses de vacina. Então nós temos, no dia 19 de janeiro, nós recebemos o primeiro lote compondo de 5.645 doses. E aqui a gente abre parênteses para informar que foi muito rápido, né? A campanha de vacinação chegando nos municípios. E naquele primeiro momento, nós tínhamos um planejamento já feito de vacinar na primeira fase de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde que eleitava os seguintes grupos que eram os maiores, os idosos maiores de 75 anos, os idosos em situação de residências terapêuticas, abrigos que estão em unidades isoladas, de profissionais de saúde, indígenas, que homólogos, enfim. E nós, no dia seguinte, iniciamos a vacinação com uma hora de 75 anos. Imediatamente, houve uma sinalização da Secretaria de Estado solicitando que o município parasse de vacinar os idosos com 75 anos, vacinasse os profissionais de saúde que estivessem à frente do combate ao coronavírus e os idosos em instituições de longa permanência. E assim nós fizemos e também os acamados do melhor de casa. Por quê? Porque não se tinha a garantia do recebimento de mais doses para garantir a segunda dose dessas pessoas. Então, nós tivemos que retroceder, causou um pequeno desconforto, mas, imediatamente, os meus profissionais de saúde, eles souberam lidar com a situação e, imediatamente, nós tivemos o restabelecimento da ordem seguindo o Programa Nacional de Imunização e a Secretaria de Estado. Recebemos doses no dia 23 de janeiro da AstraZeneca, 1.860. No dia noite, 4.395. e a AstraZeneca mais 100 doses. Então, reparem bem como nós estamos recebendo as doses. E nós estamos, a minha área deve estar administrando isso de uma forma que não deixe reserva, não deixe faltar reserva nenhuma. Como nós tivemos aí, as senhoras e senhores puderam observar que muitos municípios zeraram a vacinação, porque eles vacinaram com tudo que tinha direito. Não garantiram a segunda dose. Isso foi uma recomendação também do Ministério Público numa audiência que nós tivemos com a doutora Carla e ela aplaudiu aí a nossa gestão nesse sentido de estar garantindo a segunda dose, tendo uma fiscalização, tendo um controle dessas doses e garantindo também que fossem vacinados as pessoas, dois subgrupos que foram elencados pela Secretaria de Estado. O aviso que não está aqui hoje recebemos mais duas mil e oitenta doses da AstraZeneca. Pessoas que foram vacinadas, dez mil novecentos e oitenta e nove. Dois recebidas, quinze mil seiscentos e sessenta. Desses dez mil dessas dez mil novecentos e oitenta e nove já estão inclusas, também incluídas aí as pessoas que tomaram a segunda dose de vacina. Ok? Nós temos uma reserva hoje de quatro mil seiscentos e vinte e oito doses zerada na AstraZeneca. A AstraZeneca nos dá o conforto porque a segunda dose só daqui a três meses, lá para maio. Mas hoje nós recebemos umas duas mil e oitenta doses dessas vacinas. Esse, então, é o cenário de vacinação do nosso município. Lembrando que, atualmente, nós estamos vacinando idosos de oitenta e cinco a oitenta e nove anos e os profissionais também de saúde do município, profissionais que, embora não sejam da rede, mas são profissionais que trabalham no nosso município e têm o direito garantido de serem vacinados. de hospitais privados mesmo, de clínicas privadas, eles têm o direito já que trabalham aqui no nosso município. Isso é garantido pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Saúde. E nós vamos, na próxima semana, avançar nessa sequência que nós estamos fazendo. Então, vamos vacinar os idosos de oitenta a oitenta e quatro anos, depois de setenta e cinco a setenta e nove, e assim sucessivamente. Passamos, então, para a receita da saúde, dos blocos que estão ali. Então, nós temos ali todo o custeio das ações e serviços públicos de saúde, com um total de cinquenta milhões e sete e trinta e nove mil quinhentos e treze. Ações Básicas de Saúde. Atenção Básica. Dezoito milhões trezentos e noventa e oito mil e trinta e três reais. Atenção da média, da marca média e alta complexidade. Vinte e oito milhões oitocentos e noventa e cinco, se não me engano, e oitocentos e oitocentos e mil cento e quarenta reais. de mil e oito milhões de saúde, dois mil e trezentos e oitenta e quatro mil, assistência farmacêutica, um milhão e quarenta mil, gestão em suje, trinta e um mil e duzentos e outros programas foram zerados. aqui nós temos a execução do resto a pagar então repare que é uma sequência ali dos empenhos desde 2013 então é sempre bom a gente ter essa noção do que a gente tinha o valor aplicado nas ações em serviço público de saúde e você repare que sofreu uma alteração mínima houve um aumento, logicamente, mas é uma alteração mínima e agora com o resto a pagar, muito pouco é de sinal que nós aplicamos muitos recursos em função até da Covid aqui as despesas, elencadas, todas as despesas a dotação inicial das despesas com a saúde repare que a atenção básica teve um contingente alta mas o maior contingente, sem sobra de dúvida é na assistência hospitalar já que nós não descobrimos de hospital aqui, então nós pactuamos para que os nossos munícipes sejam atendidos em outros hospitais e o projeto aí nosso e do prefeito logicamente de todos, tenho certeza é o pronto reestabelecimento do JK a pronta inauguração, reinauguração do JK nós estamos tendo alguns problemas aí de ordem estamos discutindo ainda com a Secretaria de Estado com o Ministério da Saúde porque para que nós possamos acabar as obras lá no hospital é necessário que a UPA saia de lá a UPA estando no local, ela não pode ter a sua obra concluída então nós estamos num impasse, tem que retirar a UPA temos que ver um local que está sendo discutido isso junto a ter o Conselho Municipal de Saúde e o prefeito, enfim e a Câmara também está inserida dentro desse contexto, obviamente isso aí a gente não pode, de forma nenhuma isolada então a gente está nesse impasse muito grande porque a UPA, que é o único pronto-socorro do município tem que sair de lá para que a gente acabe o hospital concluindo o hospital nós vamos ter aí 86 leitos com maternidade com toda, centro cirúrgico funcionando enfim, nós vamos poder ter aí na alta e média complexidade um avanço muito grande aí e com isso talvez diminuir um pouco esse custeio aí aqui nós temos novamente as despesas empenhadas e liquidadas no quadrimestre então repare que a questão básica nós empenhamos 32 milhões e liquidamos 30 milhões tem aí no resto de apagado de 2 milhões e assim sucessivamente em todas as etapas ali que os senhores estão vendo a gente tem desculpa a gente tem restos a apagar com exceção da tensão a nutrição que foi praticamente zerada a dotação e não foi utilizada ainda esse recurso basicamente era isso que eu tinha para apresentar uma hora eu sinto e coloco à disposição de todos aí para alguma dúvida que possa existir então obrigado Obrigado Secretário Algum vereador tem alguma pergunta a fazer? Vereador Leandro Criança Eu queria só uma informação que o senhor falou agora sobre as obras do nosso novo hospital que já está acontecendo se não me engano tem alguma previsão de conclusão? Ora, eu sei que você explicou aí da questão da UPA da retirada da UPA mas eu não sei se existe algum prazo Vereador, muito boa a sua pergunta nós estamos na dependência dessa negociação que o prefeito fará com o governador na possibilidade de ou uma construção modular de uma UPA que seria algo assim muito rápido as UPAs modulares elas são construídas de forma rápida com isso nós aportaríamos todos os recursos da UPA para essa para essa nova UPA e deixaríamos então o hospital livre para a conclusão das obras eu visitei lá o secretário de obras o Flávio e a obra está parada até mesmo porque não pode o Ministério Público vetou que nós concluíssemos a obra porque não pode ter uma obra em cima e uma unidade de saúde embaixo mas eu não tenho essa previsão não não vai saber mesmo porque para saber se estava parada ou se estava em aberto não a obra está parada a obra está parada porque não pode seguir a obra com uma unidade de saúde embaixo de alguma obra tá bom mais algum vereador? algum munícipe fazer alguma pergunta? antes de encerrar a sessão gostaria de em nome do excelentíssimo vice-presidente e membro dessa comissão eu faço questão aqui de destacar o trabalho desta casa em nome da comunicação eu parabenizar pois esta casa senhor secretário está dando mais um exemplo de transparência que o povo unipolitano tanto cobrou estamos aqui hoje desempenhando esse papel que todos os munícipes venham de fato se interessar pelas matérias pelas audiências públicas e estamos aqui gratos pela apresentação pela transparência e não havendo mais ninguém que queira fazer pergunta agradeço a presença do secretário de tomar e de toda a equipe de saúde que se faz presente declaro por encerrado presente audiência pública obrigado e de toda a equipe queira de todas a equipe